Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos começar com a nossa aula de ciências? Olha lá o que nós vamos fazer hoje. Na página 28. Água potável. Na aula passada, a Tivanessa falou para vocês um pouquinho, né? Da água, da prevenção, da higiene, dos micro-organismos, né? Então, a água potável, crianças, quando nós ingerimos água ou alimentos contaminados, podemos ficar doentes, não é isso? Nós podemos ter diarreias, vômitos, então a gente tem que saber qual água que nós devemos beber, né? A água tem que ser potável, né? Ela tem que ser limpa, né? Limpa e própria para ser consumida. Ela não deve conter sujeira e micro-organismos, que podem causar doenças. Então, a água potável, a gente tem que beber água limpa. Nós não podemos beber água de torneira, água que não seja do filtro, certo? Uma água limpa, porque senão a gente pode ficar doente, não é isso? É porque a água que não é potável, ela tem sujeira e micro-organismo, bichinhos. E isso vai para a nossa barriga, é onde pode dar vômitos, pode dar diarreia, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento com isso, tá? Criança, essa água, ela tem que ser transparente. Ela não pode ter cheiro, ela não pode ter sabor. A água não tem cheiro e nem sabor, não é isso? Então, se você beber uma água, vocês beberem uma água que tenha sabor, aquela água não é a água limpa, né? Então, nós temos que ficar atentos com isso, tá bom? Olha lá, é uma forma de garantir que a nossa água seja potável, que é potável, né? É através do filtro de água. Porque ali no filtro tem dois filtros que filtram a água, tiram sujeira da água, os micro-organismos da água, tá? Olha um filtro aqui, ó. E hoje em dia os filtros são diferentes, não é igual esse. Mas os filtros que nós temos em casa também são... Então, eles filtram a água, né? Pra tirar a sujeira daquela água, tirar os micro-organismos da água, tá, crianças? Então, nós vamos ficar atentos com isso. Não podemos beber água de qualquer lugar, né? Olha lá no jogo rápido, crianças. Você já ficou doente por ingerir alimento ou água contaminada? Conte aos colegas como você se sentiu. Vocês vão discutir em casa, tá? Com a mamãe, com a vovó, com o papai, tá bom? Número dois. O que é água potável? Assinale a alternativa correta. É uma água contaminada com micro-organismos? É uma água limpa e própria para o consumo? Ou é uma água que não podemos beber? Aí vocês vão marcar o X aqui pra ti, tá? Três. De onde você obtém água potável em sua casa? Faça um desenho. De onde que vocês bebem a água potável na casa de vocês? Água limpa, que não tem cheiro, não tem gosto. De onde que é? Da torneira? Da torneira não, né? Nós não podemos beber água da torneira, né? E vocês vão fazer um desenho bem bonito pra tia, tá bom? Próxima página 29. A higienização dos alimentos. Crianças, nós temos que cuidar bem. Higienizar bem os alimentos, tá? É pra evitar que a comida fique contaminada. Nós temos que lavar bem os alimentos, tá? Antes de ingerir, tá? Pra tirar as sujeiras, os micro-organismos, que são aqueles bichinhos que a tia Vanessa falou, que fica, que a gente não enxerga. Eles são muito pititinhos. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, né? Pra gente... Pra não causar doenças, né? Né, gente? Olha lá, ó. Aqui, nós estamos mostrando lavar bem as mãos antes das refeições. Lavar bem as verduras, as frutas. Nós não podemos comer verdura, frutas, nada sem lavar, né? Porque ali tem as sujeiras, os micro-organismos, que são os bichinhos, os pititinhos, que a gente não enxerga. A gente é olhando assim, acha que não tem nada. Mas tem, a gente não enxerga eles, né? Olha lá, a criança tá mostrando aqui como lavar, né? Lavar frutas e verduras. Olha lá. Número 1 aqui, ó. Selecionar os vegetais sadios e retirar e cortar as partes danificadas. As partes que estão ruins. Vocês vão tirar primeiro e tirar os bons e colocar em uma vasilha. Depois, lavar com água potável, com água limpa, certo? Corrente para retirar as impurezas. As verduras, as alfaces, lavar bem as folhas, as frutas e os legumes. Lavar um a um, caso estejam muito sujos, usar esponja macia para limpeza. Sabe o que a Tia Vanessa faz para lavar couve? A Tia Vanessa lava com sabão, com detergente. E na esponja, na parte macia, vou passando na couve e lavando a couve, tá? Então, tem certos alimentos que nós podemos passar a esponja, né? Também nós podemos colocar... Tia Vanessa, aqui tá falando, deixar de molho, certo? Os alimentos, por 15 minutos, na solução clorada. Só que a Tia Vanessa, aqui em casa, eu coloco no vinagre. A Tia Vanessa coloca no vinagre. Eu deixo lá no vinagre de molho para depois consumir, certo? Depois, enxaguar bem, né? Depois que os frutos, os legumes que vocês colocaram, as mamães colocaram de molho. Enxaguar bem com a água potável, corrente, tá? Um a um, tá bom? Nós temos um desafio aqui, ó. Então, acompanhe um adulto em sua casa, realizando a higienização de um alimento e faça o que se pede. A, a higienização realizada foi igual ou diferente mostrada acima? Vocês vão reparar, mamãe em casa, ela faz a mesma coisa com os alimentos em casa? É igual ou é diferente o que tá mostrando ali em cima? Vocês vão fazer pra Tia Vanessa, vão falar pra Tia Vanessa, tá bom? B, em uma folha avulsa, desenhe alguns dos passos da higienização observados em sua casa. Depois, mostre o seu desenho aos colegas e conte o que você observou. Crianças, vocês vão pegar uma folha e ver como que foi esse passo a passo da mamãe. Como que ela faz essa higienização dos alimentos na casa de vocês? Aí, depois, vocês vão mandar uma foto pra Tia Vanessa. Tá bom? Página 30. Crianças, na página 30. É higiene pessoal. Tia Vanessa, nós falamos na semana passada que nós devemos lavar bem as mãos, tomar banho, lavar as mãos antes de comer, não é isso? Porque os micro-organismos ficam presentes em nosso corpo, pra gente evitar doenças que ficam na nossa mão. Bom, você não lava a mão antes de comer, os micro-organismos que ficam na nossa mão, vai pro alimento, nós comemos e vai pro nosso corpo. A gente fica doente, tá diarreia, vomita. Então, nós temos que ficar atentos mesmo sobre isso, pra gente evitar doenças. Tomar banho, tomar direitinho, passando a bucha, tá? Lavando as mãos corretamente. Olha aqui, ó. Lavar as mãos corretamente. Nós podemos, sim, brincar, sujar com terra. Podemos, só que nós depois nós temos que, né, tomar o nosso banho, né, lavar bem as mãos, pra que tudo fique bem limpo, né, e que pra gente não gerir os micro-organismos, pra gente não ser contaminados, né? Olha os três crianças aqui, eles, olha lá, ó, sujar faz parte da diversão. Depois da brincadeira, devemos realizar práticas de higiene pessoal. Então, nós temos que tomar o banho, não é isso? Ficar bem atento com isso mesmo, pra gente não ficar doente, certo? Aqui, ó, tá mostrando como lavar bem as mãos. Aqui, ó, esfregar a palma da mão, depois entre os dedos, ó, com sabão, né, esfregar bem os dedos, né, esfregar as costas das mãos, certo, crianças? Os dedos, ó, os dedões, certo? Lava bem, depois, esfregar aqui, ó, esfregar a costa dos dedos, ó, esfregar bem as costas dos dedos, certo? Aqui dentro da mão, esfregar bem com água e sabão. Os pulsos, ó, lavar tudo bem direitinho as nossas mãos, pra elas ficarem limpinhas, sem micro-organismos, tá? Olha lá, vamos pra atividade na página 31. Use o que aprendeu, o que nós já aprendemos, vocês vão responder essa página pra tia Vanessa. Um, para que servem as vacinas? Para curar doenças ou para prevenir doenças? Vocês vão marcar um X aí pra tia Vanessa. Dois, qual é o nome do personagem que está presente em campanhas governamentais e incentiva as crianças a tomar vacina? Como que ele chama mesmo? Que a tia Vanessa falou pra vocês, ele é branquinho e ele aparece bastante nas campanhas de vacinações pra incentivar crianças a tomar vacina. Como que ele chama, Zé? Aí vocês vão completar aqui pra tia, tá? Três, complete as frases com as palavras do quadro. Oftalmologista, dentista e desenvolvimento. Vocês vão completar as frases aqui. A, devemos ir ao médico periodicamente para acompanhar nosso, o quê? O, cuida da saúde da boca. Quem cuida da saúde da boca? Vocês vão colocar aqui pra tia. C, o, cuida da saúde dos olhos. Quem cuida da saúde dos olhos? Vocês vão colocar pra tia. Quatro, assinale a crianças que está correta. Lavo sempre as mãos antes de comer. Pegar o alimento com as mãos sujas pode nos deixar doente. Aí o outro, ó. Lavo a mão só depois de usar o banheiro. Apenas nesse momento, nossas mãos podem ficar sujas. É só nesse momento? Aí vocês vão circular o menino que está fazendo, é, está correto, ó. Né? Vocês vão circular. Aí pra tia Vanessa... Não, marcar um X aqui, gente, ó. É marcar um X, tá bom? Nossas atividades serão até essa página. Até a página 31. Então, ó. 28, 29, 30 e 31, tá? De ciências, tá bom? Daqui a pouco a tia Vanessa envia pra vocês a correção, tá? Um beijo, meus amores. E até amanhã, ó. Fiquem com Deus, meus amores.